Eu sigo aqui falando do hidrogênio verde, que é considerado uma das apostas das principais nações nessa transição energética e permite geração, armazenagem e consumo de energia limpa, sem emissão de gases causadores do efeito estufa. Esse foi o tema debatido no painel do G20 e quem tem mais detalhes e traz para a gente agora é Gustavo Schwab. Uma transição energética limpa, ampla e acessível. É com esse desafio em mente que o painel do G20 sobre o tema, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, juntamente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico e com a Itaipu Binacional, discutiu o futuro das fontes energéticas mundiais. O ministro Alexandre Silveira participou da abertura do evento e destacou o papel da pasta na formulação da economia verde. Quando a gente fala que a transição energética, o Ministério de Minas e Energia tem 700 bilhões de reais de 1 trilhão e 700 bilhões do PAC, nós estamos falando nessa nova indústria, a indústria do SAF, a indústria do diesel verde, a indústria do... Todos os projetos de combustível do futuro, a indústria da captura e estocagem de carbono, o fortalecimento do nosso etanol, a maior participação do biodiesel, a ampliação das fontes eólicas. Uma das fontes mais debatidas no encontro foi o hidrogênio verde. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, a matriz energética é a maior possibilidade sustentável ao alcance do Brasil. A Petrobras é hoje a maior consumidora e a maior produtora de hidrogênio no país. E nós vamos avançar deixando esse hidrogênio cada vez mais verde. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, os projetos de hidrogênio verde no país já somam quase 190 bilhões de reais em investimentos. Ainda segundo este mesmo estudo, o Brasil tem a capacidade de ser uma potência e uma fonte de energia com possibilidade de baixo custo de produção. Nós temos grandes vantagens comparativas quando se fala de transição energética. Temos aí uma matriz elétrica energética bastante limpa, somos o segundo maior produtor de biocombustíveis, uma indústria forte que consome energia, mas emite pouco CO2, grande quantidade de água, a maior biodiversidade do mundo. Então todas essas questões, todas essas vantagens colocam o Brasil como um dos grandes destinos dos investimentos internacionais. No último dia 12, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixo Carbono. De relatoria do deputado Arnaldo Jardim, o projeto prioriza incentivos fiscais para setores de difícil descarbonização, com a definição de quem poderá fazer a utilização da fonte energética. Nós estamos engatinhando, esse passo foi muito importante em termos de pensar sobre o assunto, então na segunda-feira passar para o Senado o projeto de lei é um passo importante, mas em termos de tecnologia nós estamos ainda muito afastados. Não é o Brasil, reparem, é o mundo. Outra possibilidade que o hidrogênio verde propõe é a produção de amônia verde, produzido a partir do hidrogênio de baixo carbono. 70% da produção de fertilizantes tem como origem a amônia, o que possibilitaria o Brasil se tornar independente da importação dos produtos para a agricultura brasileira. A Itaipub Nacional possui pesquisas adiantadas nessa e em outras fontes. Nós somos uma marca mundial de produção de energia de qualidade, barata, limpa. Nós também, assim como Petrobras e outras instituições, já estamos desenvolvendo alternativas na transição, como, por exemplo, o hidrogênio verde. Nós já temos lá no nosso centro tecnológico uma pesquisa muito adiantada, de 20 anos, já somos capazes de trabalhar bastante, de forma muito profunda com isso. Além disso, nós temos agora, no Brasil, a primeira experiência de produção do SAF, que é o petróleo sintético, que é o combustível para aviões. Nós já estamos também com a nossa primeira unidade produzindo dentro da usina. Temos também o biogás. Esse, sim, é o modelo mais antigo, onde nós utilizamos carcaças, por exemplo, de suínos, outros tipos de dejetos, para produzir energia. Apesar da liderança brasileira na transição energética, o Brasil possui o maior custo residencial de energia elétrica, em comparação com 34 países da OCDE. Combustíveis e a tarifa de energia contribuíram fortemente para o cenário. Para as autoridades, o Brasil ainda caminha para esse futuro ser promissor. que falta a escala. Porque se não tem consumo, o preço é alto. E como não tem consumo, você fica... Nós precisamos, então, agora, achar parceiros, e creio que a iniciativa privada terá um papel fundamental nisso, onde a pesquisa do Estado brasileiro, somado à ousadia da iniciativa privada, a gente possa ter produção de escala, consequentemente custos mais baixos, para dar acesso à população. Nós sabemos que faz mal a emissão de CO2, que cria os efeitos climáticos tão danosos, e, em especial, os que mais sofrem, e a ministra Marina tem razão, são os mais pobres. E nós estamos agora criando, sob a égide dessa sustentabilidade da transição energética, estamos criando a nova indústria, que é a indústria da descarbonização. E a indústria da descarbonização.